Eu quero comentar que o livro do menino do Acre, que desapareceu, vocês lembram dele, né? Está entre os mais vendidos do Brasil. Mentira. Juro. Nossa. Quer dizer, a vida de escritor aqui é tão difícil que até doido tá vendendo mais, você vê? O mais impressionante é que ele, no livro, diz que pra se tornar um sábio, você não pode comer carne, não pode usar maconha e nem fazer sexo, tá? Quem aqui quer virar sábio, levanta a mão. Foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Ninguém, minha gente. Sem churrasco, sem maconha e nem sexo, com essas recomendações, você não vira um sábio. No máximo, a baby do Brasil. E em Manaus, dois amigos foram parar no hospital depois de uma briga de bar. Até aí, normal, tem gente que faz isso e tal. Mas a diferença é que eles brigaram depois de uma discussão sobre quem teria, digamos, a masculinidade mais avantajada. Sério, foi assim. O meu é maior, não, o meu é que é, não, o meu é que é. E o outro cortou com um caco de vidro a pessoa. Pra vocês verem o perigo que é a gente pumbar sem uma régua. Quer dizer que isso resolvia. Eu não sei se vocês viram, mas um grupo de hackers invadiu os servidores, os computadores da HBO e vazou várias informações, incluindo roteiros de Game of Thrones e até o telefone da atriz que faz a Daenerys. Essa aqui, ó. Pois é. Você viu que absurdo isso, Paulo Vieira? Só um minuto. Oi, Danieles. Tudo bom? Como é que... Hello? 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 É... Desligou na minha cara. Paulo... Mas você vê como são as coisas, né? Nos Estados Unidos, lá os executivos ficaram desesperados porque os hackers roubaram os roteiros deles, né? Aqui no Brasil, você para na fila do supermercado, já tem aquela minha novela que conta o que a Cláudia Raia vai fazer com a Bianca Rinaldi, depois de trair o Dado Olabella com a sapatada na cara da Carla Dias. E a gente ainda assiste, não tem importância nenhuma. E depois de fazer a reforma trabalhista e aumentar os impostos sobre a gasolina, o governo está estudando aumentar o imposto de renda. Olha que legal, coisa boa, né? Ele só traz notícia boa pra gente. Parece até que o Temer quer bater o recorde negativo, né? Ele pensou assim, como assim? Aumentei a gasolina e ainda tenho 2% de aprovação? Não, anota aí uma medida provisória de exame de próstata obrigatório. Eu quero cair pra zela. Mas falando sério, achei uma atitude muito justa, né? Ele toma o dinheiro de quem tem, pros desempregados não ficarem com inveja. Agora pronto, agora ninguém mais tem dinheiro, tá todo mundo igual, olha que coisa bonita. Daqui a pouco o funk e ostentação vai ser sobre música de pagar boleto em dia, né? Que tal o Brasil tá nesse mesmo.